A Maria só quer tomar café, Dona Maria, com leite fervendo, para animar. Ela só gosta de tomar leite. E já é todo mundo aqui lutando para ver se Maria do Carmo está animada. E ainda mais agora, tomando vitamina. Ela está tomando vitamina agora. Né, Vitor? Você contou para a vó Branca que você está tomando vitamina? Conta. Ele está tomando as vitaminas também, vó. Estava enchendo de feridinha na boca dele, daí eu comprei. Senta aí, ó. Quer manteiga, Vitão? Será que é pão? Deixa eu cortar a pão, por favor. Segura aqui, para nós filmar a Dona Maria do Carmo. Aqui, segura. Eu vou estar com saudade dela, mas eu não gosto de filmar ela quando ela está deitada. Eu gosto de filmar ela bonitinha, tomando café. Né, vó? Ela não passa manteiga mais, né? Ela gosta só. Olha, Vitor, gente. Dá uma olhada. Já tola, Vitor. Vitor pode ter cheio, cheio. Mas chega aqui. Olha, ele ama tomar café aqui. Né, Vitor? Já tola, Vitor. É ele do lado e vó Branca doutor, ó. Não, isso aqui. Ó, a vó, a vó. Ei, tia Laíde. Não, eu nem estou animada mais com o Vitor. Não, está desanimada. Ó, a vó. Nem liga, tadinha, vó, gente. Aí, vitor. Aí, Vitor, aí, a senhora não vê tanto que ele viveu. É ele aí tomando café e a senhora é desanimada. Ele veio tomar café com a senhora, vó. Mas está tolado. Ó, ele só vem aqui só para tomar café com a vó Branca, ó. Um do lado, outro do outro. A rodela. Já tola, Vitor, já tola. Por que estão todo mundo com a sua barriga desse tamanho? Uns pão desse tamanho aí, né? É. Oi, gente. Tudo bem com vocês? De todo o meu coração, espero que todos estejam bem. Estamos iniciando mais um vlog pela graça, misericórdia, fidelidade do nosso Deus. E hoje eu estou iniciando o vlog um pouco mais tarde, na verdade, bem mais tarde do que eu costumo. Hoje eu tirei o dia para arrumar, organizar as coisas, mas coisas que eu sempre faço, que eu sempre mostro para vocês. E como eu estava, assim, com muita coisa para fazer, eu acabei não gravando, né? E também eu tinha que fazer as coisas rápido, porque eu estou para receber minha mãe, né? Então, minha mãe vai vir aqui, como vocês sabem, a mãe não mora aqui. E ela chegou aqui na minha cidade, só que ela não veio aqui em casa ainda, ela está na casa da minha avó, a mãe dela. E tomara que ela venha, né, hoje, porque minha mãe às vezes fala que vem, não vem, eu fico esperando. Então, hoje eu fiz as coisas, assim, bem mais rápido, para quando ela chegar a gente conversar e tudo mais, né? E mais agora, gente, eu preciso ir no mercado, eu e o Victor vamos ir. A gente vai comprar algumas coisas que está faltando aqui em casa, como frutas, né? Então, mais algumas coisas, assim, mistura. Então, eu e ele vamos ir. Estava até agora esperando o meu esposo chegar, que ele tinha ido na academia, mas ele está demorando demais, eu vou ir sem ele chegar mesmo. Eu já tirei umas roupas que estavam aqui na frente, porque eu não gosto de deixar, porque é muito, assim, de frente com o portão. Então, eu não gosto muito, não. Gente, dá uma olhada nesse céu. Gente, que céu lindo, né? Não tem uma nuvem e está super, super quente. Aproveitei até laver meu tênis branco, está ali, ó. Cadê ele? Olha lá. Aproveitei até laver ele, porque daí ele vai secar. Eu lavei bem lavadinho por dentro tudo. Não gosto muito de ficar lavando para não descolar, mas ele estava precisando de uma faxina bem faxinada. Aí, hoje é o dia ideal, super, super quente. Não se esqueçam de deixar um super like aí, que isso me ajuda muito mesmo, tá? E também comente. Se inscreva se você ainda não é inscrito. Ative o sininho de notificações e fique comigo do começo ao fim, tá bom? O que nós vamos comprar aqui, Victor? Vamos comprar, ó. Nossa, o meu filho fica R$ 5,99. A manga R$ 2,99. A Evelyn que ama a manga, né, Victor? A Evelyn que ama a manga. Acho que vamos escolher um para levar para ela, né? Gente, vou gravar umas mangas aqui. Parece que está bem boa. E aí, Victor? Não, aí é onde que vai ter a feira à noite? Feira, lembra? A feira, Victor. É, hoje é dia de feira à noite. Lá com as 4 horas, eu acho que começa. Vamos sorvetinho, Victor? Aí sim, hein? A mãe fazendo comprinhas de verduras, legumes e você se refrescando, né? Comprar cenoura, gente, porque a Evelyn vai fazer um bolo. Porque a minha mãe está em lombrigada. Né, Victor? Faz dia que minha mãe pede para a Evelyn fazer um bolo para ela. Daí, eu acho que dessa vez vai dar certo. Comprar umas a mais também para ficar lá em casa. Comprar umas a mais para ficar lá em casa, né? Deixa o Vivi escolher aqui a bolachinha que ele quer. E está perdida agora para escolher, né, Victor? Meu Deus! Qual será que você vai escolher? Aqui, ó. Tem a Negreço, que você gosta. É a preferida. Então pega duas. É, que eu sei que já vai. Olha que mamãe tirou uma fotinha. Para nós. Põe na capa. Para não dar confusão com a irmã, né, Victor? Ah, eu estou querendo comprar uma bolachinha. Não sei qual que eu pego. Vou pegar essa aqui, ó. Para a mamãe. Para nós, né? Para nós. Vivi, nós chegou do mercado agora, né, Victor? Nós fomos às compras, eu e o rapaz. E ele já chegou aqui fazendo lanchinho, que ele ama esses negocinhos aqui, ó. O sabor, que sabor você escolheu chocolate, né? Não, caramelo, Victor, e chocolate? Bom, hein? Gente, eu cheguei agora do mercado, como vocês viram. E também passei no açougue. E daí eu comprei um quilo, duzentos e noventa gramas de patinho. Deu quarenta e sete reais e setenta e três centavos. E também, gente, comprei uma carne de porco, caipira, muito boa. Ah, ela falou não sei o que, da copa. Que eu esqueci o nome certinho. Que cortou o nome da carne. Mas não sei o que, da copa. E deu trinta e um reais e onze centavos. E eu gosto dessa carne aqui, gente, porque ela tem esses nervinhos assim, mas não é aquelas banhas, sabe? Aqueles couro. Porque aquilo lá, se eu comer, eu passo muito mal. E essa aqui, não. E também, gente, eu comprei gordura de porco, ó. Feitinho na hora. Essa aqui é aquelas banhas caseirinha mesmo, sabe? Feita. Olha que bonita, gente, ó. Vou fazer um arroz. Faz tempo que eu tô com vontade de comprar. E só encontra aquelas de mercado que parece que é tão artificial, parece que nem é de verdade. Daí hoje eu consegui comprar uma certa. Essa aqui, gente, eu trouxe porque, pra não estragar, né? Como que era frios. E eu acho que o restante ia demorar um pouco. Daí eu trouxe na mão. Comprei um requeijão da Frimesa. E também comprei uma bandeja de iogurte, ó. Dessa daqui da Frimesa também. É morango e copo. E um pacotinho de iogurte, vida ativa. De sabor morango. E eu comprei quatro batons. Eu visei comer um. E daqui a pouco chega o restante das coisas. Que daí eu acabei comprando um pouquinho a mais de coisas. A mais não. Assim que a gente precisar, o moço daqui a pouco já vai trazer pra mim. Porque eu fui a pé, né? Daí esse daqui eu trouxe na mão. E o restante, o rapaz do mercado já já chega pra me trazer. Então, como eu falei pra vocês, olha aqui. Não sei se eu falei. Acho que eu nem falei. Tô falando que falei. Acho que eu falei. Não, não falei, gente. Não sei, eu não assisti. Olha aqui, a minha mãe tá aqui, ó. Vem tomar um cafezinho comigo. A gente tá curtindo o ventinho na área aqui de casa. Gente, aquele monte de roupa ali eu tirei. Tá, é roupa limpa, né? Roupa amontoada, não. E a gente já fez um café. A gente já comeu pão de queijo. Agora estamos se proseando, põendo o papo em dia. Olha o tamanho do papo de queijo. O meu tá aqui ainda. Cadê o seu? Aqui, ó. É muito gostoso. Então, é muito bom. Daí com um cafezinho. E é isso que tá sendo a nossa tarde, o dia de hoje. Minhas coisas ainda não chegou. Aí eu tinha comprado o requeijão pra gente comer com pãozinho francês que acabamos de comprar ali na quadaria. Aí nós duas, nós três, né? Que a Evelyn também tá aqui, ó. Evelyn, fala oi pro pessoal que você não falou. Oi. Então, estamos tudo comendo as coisas sem o requeijão. Porque a gente tá muito dificuldade. Então, pessoal, acabou de chegar o restante da compra. Hoje demorou bastante pra chegar. Minha mãe até foi embora porque ela vai pousar lá na casa da minha avó. E só agora que chegou. Aí nem deu tempo de eu organizar as coisinhas assim certinho, como eu sempre organizo pra mostrar. Porque a gente tá de saída. Aonde que a gente vai ir, Vivi? Da Coamo, Luiz. Do campinho de futebol da Coamo. É, a gente vai ir no campinho. De futebol da Coamo. De futebol da Coamo, né? Ele já tá aqui com a chuteira. A gente vai sair porque... Eu nem mostrei, né, gente? Essa chuteirinha dele aqui, ó. Ele ganhou Dia das Crianças da Avó Rosilda. Um presente que ele amou porque ele tinha perdido, né, filho? É. E depois teve um déficit demais. Aí ele ganhou uma. Bem bonitinha pra ele brincar bastante, né, filho? Aí ele já tá aqui, gente. Ele já colocou a camisa do Brasil. A camisa preferida dele. Tá manchadinha. É manchadinha aqui. Não sei o que que é isso aqui. Ele nem queria colocar, gente. Porque o Vitor, ele é bem desses, assim. Porque se tem alguma coisinha manchada, ele já fica triste. Mas isso aqui eu acho que sai, Vitor. Eu tô achando que isso aqui é até batom. Da irmã. Alguma coisa. Vocês brincando. Ele tava falando, gente, que a minha menina pintou, fez um coração dele, assim, com batom. Daí sujou a camisa dele, né? Aí ele tá todo preparado pra ir jogar bola com o pai dele lá no campinho. Mas voltando aqui nas nossas comprinhas. Então, pessoal, eu comprei um pacotinho de biscoito de polvilho, ó. Desses daqui pra fazer lanchinho. Gente, ó, desculpa. A iluminação aqui não está muito boa porque já tá meio tarde. Daí fica meio assim... Por isso que eu sempre gosto de filmar de manhã. Mas hoje eu comecei o vlog mais tarde e a compra também foi mais tarde, né? Ó, em... Moço, voltando. Eu comprei esse biscoito de polvilho. Comprei... Dois sachês de molho de tomate da pomarola, ó. Comprei também... Comprei também manga, gente. Como vocês viram eu pegando no vídeo, comprei quatro mangas. É... Comprei um pacotinho de bolacha da Marilã. Dessa aqui, ó. Redondinha, que eu gosto, assim. É... Sabor... Amanteigado de leite, né? Comprei também um pacotinho de macarrão. É... Dessa daqui, ó. Padre Nosso. Da Galo. É... Comprei também dois pacotinhos de salgadinho, gente. Isso aqui eu amo. Isso aqui, ó. É... Desses, assim... Sensação... Sensações, é? Normalmente. É... Sensações, ó. É... Sabor frango grelhado. Isso aqui é muito gostoso. Meu Deus. É... Comprei também um refri da Aquate Guaraná. Comprei duas caixinhas de creme de leite da Mococa. Comprei, gente, também esse aqui, ó. Uma Magic Toaste. Toaste, não quer que fala. Toaste da noiva. Ah, gente, ó. Comprei dessa torrada integral da Marilã, que é esse nome aqui, ó. Que eu não sei. Nem vou me atrever a falar. Que as crianças amam comer isso aqui com requeijão. Né, filha? O Vitor e a Eve em Amos. Eu confesso que eu gosto, mas eles gostam de verdade, sabe? É... Eu também comprei, gente, duas barras de chocolate. Daí eu comprei uma aqui da Alpina. Alpino, quer dizer... Esse aqui, ó. Que vem um pouquinho de chocolate branco e outro preto. E comprei o Alpino, o chocolate preto somente, ó. E também comprei um pacotinho, assim, um sachezinho, ó. Um peixe, né? Como diz a avó branca. É de salsinha. Eu amo fazer comida com essas coisinhas, assim, gente. Sou apaixonada. Também comprei, gente, cebolinha verde. Que em alguns lugares aí, que as minhas amigas aqui do canal, falou que é coentro. Eu fiquei, assim, abismada. Porque coentro é outra coisa aqui no nosso Paraná. E cebolinha verde é essa aqui, ó. Engraçado, né? Cada canto é conhecido por um nome. Achei bem interessante. Também tá morrendo de sono, filha. Também comprei, gente, esse pacotinho aqui de mexerica. Espero que esteja docinho. Igual a que eu comi lá na casa da tia e da avó. Tava muito docinha. E a gente compra no mesmo lugar as frutas. Acredito que também vai ter bom. Eu comprei dois pacotes de bolacha da Negresco. Bolacha favorita do Vitor. E eu acho que também uma das favoritas da Evelyn. Comprei, gente, esse pouco aqui de cenoura. Olha que cenoura bonita. Olha, Evelyn, você viu as cenouras? Tem dica que a gente vai comprar umas cenourinhas murchas, né? Pequena, escura. Essa aqui tá bem bonita. Também comprei tomate, gente. Tomate, tinha dois tipos de tomate. Essa aqui tava cinco e pouco. E uns bem bonitos que eu ia pegando. Mas quando eu lia o preço, eu já achei eles feios. Tava quase nove reais, oito e pouco. Ou sete e pouco, quase oito reais. Só sei que tava bem mais caro que esse. Daí eu acabei selecionando bem os tomates. Pegando desse mais em conta. E eu consegui encontrar uns bons. Mas tinha uns bem, assim, feinhos. Mas no meio dos feinhos tinha eles. E eu consegui encontrá-los. Comprei também, gente, uma lata de nescau. Apesar que o Victor não tá tomando muito nescau. Mas a gente usa pra fazer receita. Igual a gente tá querendo fazer um bolo de cenoura. Aí a cobertura a gente faz com nescau. Também comprei batata. Batatinha, né? Acho que é batatinha americana que fala. Não sei. Sempre a gente usa pra fazer um purê. Ou põe ela no meio da carne. E comprei também essas laranjas. Gente, as laranjas de dia tá tão doce. Se você aqui de Ararunda, lá no Glaba. Eu tô encontrando umas laranjas muito boas. Porque ultimamente, gente, eu tava comprando umas laranjas. Que vinha seca, sabe? A azeda parecia que era um limão. Nem laranja não era. E esses últimos dias eu tô tendo sorte de encontrar. É bem docinho, mas lá no Glaba. E também, gente, encontrei... Encontrei, não. Comprei banana. Que aqui em casa, meu marido ontem, acho que ele comprou banana. E não, antes de ontem, ele comprou uma penca assim, ó, mais ou menos. E as crianças e eles já deram conta de comer tudo. Então, gente, essas comprinhas aqui. Eu, ultimamente, eu tô fazendo as comprinhas por semana. Nem tô mostrando no canal. Porque eu não faço aquela compra, assim, pro mês todo. Só eu uso o cartão Vale Alimentação. Eu compro, é básico que eu compro, né? Assim, básico não. Eu compro, assim, arroz, feijão, café. Aquelas coisas mais pesadas, assim, o grosseiro que fala. E depois, gente, eu acabo comprando, assim, por semana. Conforme a gente vai necessitando, precisando, eu vou lá e compro, né? Então, esses dias eu fiz essas comprinhas, assim. Acabei nem filmando pra vocês. Mas hoje, daí eu resolvi mostrar um pouquinho, né? Do que que a gente tá comendo, a nossa alimentação, assim. E sempre eu tô comprando. Porque essas coisas acabam muito rápido. Você compra com dois, três dias, já acabou, né? Fruta, verdura. É uma coisa que sempre a gente tem que ter comprando. Também não tem como você comprar muita coisa que acaba estragando. Então, eu tô gostando, assim, de comprar por semana que, graças a Deus, a gente não tá estragando nada. Você acabou, você vai lá e compra. Porque, às vezes, se você comprar em muita quantidade, acaba estragando. E, assim, não. Acaba até evitando de jogar alimentos fora, que eu acho que isso é um pecado, né, gente? Tanta gente passando necessidade. E a gente, às vezes, joga alguma coisa ou outra, né? Com tanta gente passando necessidade. Gente, como eu falei pra vocês que o Vitor ia no Campinho, a gente resolveu vir mais cedo, né? Eu, a Evelyn e o Vitor. Porque o Vitor tava muito ansioso. Meu esposo, ele tava terminando o trabalho. Lá na internet, como vocês sabem. Mas, daqui a pouco, ele já vem, né, Vitor? É só pra o Vitor não ter um treco mesmo. Chegando aqui, gente. Aqui é a associação. É, da onde que o meu esposo trabalha, né? Como que é o nome, filha? Da Coama. É, da Coama. Não, sei, né, meu amor. Mas, ah, é um lugar, assim, que tem tipo um lazer, assim, sabe? Daí tem o Campinho de Futebol. Tem esse lugar aqui, onde que as pessoas fazem confraternização. Você vai mostrar o Campinho da Coama, né? Aham. E tem uma área enorme ali, bem bonita, que aqui não dá pra ver direito. Se eu conseguir, eu mostro pra vocês. E... E... O quê? E o que? Não, é emprego de papai da Coama. E o que é, Vitor? Fica de boa que a empresa onde o papai trabalha? Gente, um lugar incrível aqui, tipo, um clube da empresa que minha esposa trabalha, é lá no campo, que se chama Arcan. Aqui é Arcan também, né? Só que é bem menor. Tem as piscinas gigantes, né, Evelyn? Golfo. Nossa, lindo! Se eu ter a oportunidade de ir de novo, eu quero filmar. Ai, cadê? Ai, gente, nós estamos aqui esperando o meu marido. Eu tô com vergonha de entrar, tá cheio de homem aqui. As pessoas que trabalham aqui, né? Mas é que... Ah lá, tá chegando, gente. Ah lá, ah lá. Graças a Deus, que eu tava com muita vergonha. Tava disfarçando aqui, rodando, conversando com... Tava cheio de... Acho que eles tão fazendo alguma confraternização hoje, sexta-feira, né, Evelyn? Um churrasquinho, alguma coisa, ó. A felicidade da criança, amor. Felicidade da criança. Tá parecendo um passarinho quando solta da gaiola. Eu falei que eu tava com vergonha. Falei, se você quer se ver hoje aí? Então, eu cheguei... Tá aberto lá? Eu cheguei bem de boa comigo, de cara, com cima de mão. É, vocês, né? Porque aí eu pulo a muro. Dependendo de eu pular a muro, eu fico a vida inteira no outro lado. Aí, Vitor, campo de futebol só pra você. Eita, que alegria! Ah, deixa aberto, né? Ah, a pessoa entende muito de futebol. Ah! Olha lá, que bonitinho, gente, que alegria isso. Pra ele, isso é um presente que não tem valor, né, amor? Isso aí, pra ele, gente, ele troca por qualquer coisa. Coisa mais linda da mãe. Olha lá, que gostoso, meu Deus do céu. Tadinho. Gente, ele joga futebol quase todo dia com o pai dele. Meu marido se vê apurado, né, Fia? O pai se vê apurado. Daí, ele tá cobrando o pai dele muitos dias pra vir aqui brincar. Só que meu marido, gente, ele trabalha muito, tá muito ocupado. A gente tem muitos sonhos pra realizar. E pra esses sonhos se realizar, ele tá trabalhando muito, muito mesmo. Sentar, né, Fia? Ver nossos meninos. A gente é dessas, que fica admirando nossos meninos. Então, daí, não tava tendo tempo. Mas hoje, meu marido largou o que ele tava fazendo pra vir. Ficar um tempinho com o Fia. Dá nem pra ver aqui, né? Olha lá, gente, coisa mais lindinha. Gente, desculpa você ser boba assim, mas não tem coisa mais especial do que a gente ver nossa família feliz, né? Ver a gente realizar os desejos, os sonhos dos filhos da gente. A gente quer mãe, a gente quer esposa. A gente fica muito feliz. Ali do lado, gente, tem parquinho, assim, pras crianças brincar. Um parquinho simples, mas bem feitinho, bem caprichado. Não tem lá. Só que... Mas o negócio de jogar bola e de vôlei é bem legal mesmo. É bem planejado, assim, né? Tem a quadra de vôlei ali. No campo, o parquinho também é bem grandinho, assim. Sim. É que... Gente, às vezes eu tô conversando, mistura as conversas. Eu começo a conversar com a Evelyn e esqueço que nós estamos gravando. Mas a Evelyn tava falando que aqui é muito bem feito. O campo de futebol é bem elaborado. E também a quadra de vôlei, né, Fia? E também tem um parquinho das crianças bem do lado ali. Que bem fofinha. E lá naquela casa ali, gente, ó. Ali é onde que tem as confraternizações. Onde que as pessoas... Eu posso, assim, gente, por exemplo, fazer aniversário das crianças. Eu tenho que reservar um dia, né? O horário. Daí eu acho que a gente paga um valor, assim, bem mais em conta, né? No aluguel. Tipo, um simbólico, assim. Porque esse lugar aqui, tipo assim, o meu marido já paga por mês pra ter direito, assim, das crianças virem brincar. Tipo, um lazer mesmo. Desconta, né? Desconta. Então, tipo assim, meu marido tá pagando, né? Tanto tempo trabalhando. Ô, então... Esse meu goleiro não tem pra ninguém. Esse meu goleiro... Bem legal. Esse menino é muito bom. Joga, não tem medo de jogar, não. Nossa, o prazer do Vitor se tacar. Nossa, golaço, hein, Vitor. Sem chance, no cantinho, hein? Não, no cantinho, golaço. Esse meu pai, hein? Agora o Vitor vai chutando pra mim dar umas defesas, Vitor. Olha lá. Pra mãe gravar o pulo agora também. Mexe a bola, Vitor. Mexe a bola, hein? Agora é o pai, gente. Foi... Uuuuh, nossa! Tá vivo, amor? Meu marido, gente, ele não perdia jogo quando ele era jovenzinho. Ele já fez de tudo, assim, no campo, né, viu, amor? Tá meio travado, né, amor? Tá meio travado. Quanto tempo você não joga? Ó, tá se preparando. Deixa eu morrer, Vitor. Eeeeeee! Não, tipo, um caiu de um lado, outro do outro. Não entendi muito bem. A pessoa, quando não entende de futebol, dá grito. Você gravou aquela defesa, você viu? É, gravei. Tá sendo registrado tudo. Vai lá, Vitor. Uuuuh! Isso que é gostar de ficar no chão, gente. Tá o pai, tá o filho, ó. Vai lá, Vitor. Você fez nem um gulho do peixe no pai ainda, né? Deixa a bola, Vitor. Nossa, ele vai quase do outro lado. Meu Deus! No outro lado? Cadê? E, Vitor, esse teu pai aí, ó, ex-jogador, filho. É meio complicado pra você fazer um... Né? Nossa, quebrou minha unha. Bem na... Bem na... Bem na... Bem na cara. Ah, unha é 3 metros, gente. Se vocês verem o tamanho da unha do dedinho do meu marido, vocês dão risada. Agora muda aí. Agora eu quero ver o Vitor defendendo de novo. Eu quero ver minhas defesas, hein? Nossa, velho. Quebrou bem na carne. Ai, amor. Ah, cara, essa daqui, ó. Deve ter corinho, porque faz muitos anos que você não corta, curta. Um gol... Como que é que é uma defesa, hein? É. Ó! Ó! Nossa, amor! Ai, gente. Nem vou falar nada. Essa criança grande tá apontando demais, ó. Se fosse eu... Eu já teria caído. Eu não tinha nem servido, filha. Aproveitou, gente, pra fazer um desafio de fazer o quê, filha? Deixa eu conseguir fazer passada até ali. É, ela quer fazer passada até o final da linha. Vamos ver se ela consegue. Ai, tá bom. É passada mesmo. Fazer valer a pena o... Né, Evelyn? Ah, por isso que você veio com roupa já de academia? Tava com esse pensamento? Não, né? Eu nem pensei. Ó! Aí sim. A Adriana. Vou marcar a Adriana, Evelyn. Não é nada. Vou marcar a Adriana. Fala, Adriana. Sua atleta? Que exemplo. Ei, amor. Vou marcar a Adriana aqui no story, aqui, ó. Vai, vai, tá aí. Ó! Conseguiu! Nossa! Parabéns! Tchau, tchau! Tchau, tchau!